Que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada. Principalmente pela sociedade, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. Brasil! Salve, salve Tubarãozada e amigos da rodagem! A paz do Senhor a todos! Bom pessoal, QRA Lindão por cá novamente. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão. E se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. E galera, é o seguinte né, ontem a gente postou um vídeo aí né, mostrando aí que a PRF né, conseguiu recuperar um caminhão roubado e prendeu os dois ladrões. No vídeo de hoje galera, é o contrário. A PRF perseguiu ladrões de carga, conseguiu parar o carro do pessoal dentro de um posto da rodovia Presidente Dutra. Eles resgataram o caminhoneiro que estava no cativeiro, mas os dois criminosos que estavam no volante do carro pessoal, conseguiu fugir. É para vocês verem, barbaridade né. E mais ainda galera, um dos PRFs aí que foi entrevistado após a fatalidade aí né, daqueles dois policiais que perderam as suas vidas aí né, em exercício da profissão. Então, ele chora e diz que a PRF precisa ser aí mais valorizada pela sociedade. A gente vai mostrar esses dois vídeos para vocês, logo após esses dois vídeos. Um pequeno debate aqui, do jeitão do canal QRA Lindão. Positiva? Para você que quiser acompanhar esses vídeos conosco. E esse debate, logo após os vídeos, vocês são meus convidados a vir comigo nessa viagem. Porque unidos, somos mais fortes. Porro, 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 porro. Primeiramente, eu vou falar aqui em cima do vídeo aí né, parabenizando a PRF por ter conseguido resgatar esse chofer aí do cativeiro né. Ter feito aí a perseguição ao veículo suspeito. Mas, infelizmente aí né, deixaram aí os bandidos fugir né galera. É, caminhoneiro não consegue escapar de um cerco da PRF. Mas os bandidos, o bicho é ligeiro né. Galera, não adianta aqui, é, o pessoal querer comemorar a PRF resgatou o caminhoneiro do cativeiro né. Correu ali atrás dos bandidos. Como eu disse no vídeo de ontem pessoal, eles não estão fazendo mais que obrigação. Porque esse é o trabalho da PRF. Perseguir e prender bandidos. E não pais de família né. Esse é o trabalho da PRF. É nos apoiar nas estradas. Não nos pressionar, nos perseguir, nos multar, prender nosso caminhão e até mesmo. A gente vai perdendo ponto na carteira a cada autuação. E se a gente perder a nossa CNH pessoal, estamos sem ferramenta de trabalho. Não é mesmo? E em segundo lugar pessoal, o vídeo do PRF né. Chorando aí, pedindo que a sociedade venha valorizar mais a PRF. Foi tudo muito rápido, a Polícia Rodoviária Federal ela está de luto. Infelizmente, isso acontece. Que a sociedade saiba, que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada. Principalmente pela sociedade, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. E a categoria dos caminhoneiros? O PRF disse aí no vídeo que eles, do exercício da profissão, estão ali para salvar, proteger vidas e dar suas vidas por vidas inocentes. E nós, caminhoneiros, quando saímos de casa e deixamos esposa e filhos para poder levar o mantimento para dentro da sua casa. É, a gente também dá a nossa vida. Por mais que nós estamos o trecho vivos né, vamos dizer assim, vivos, fisicamente vivos nós não temos vida. Nós apenas sobrevivemos para que você aí do outro lado venha ter uma vida de qualidade. É, a gente não vê os filhos crescer. Com isso o tempo passa. Eu, no meu caso, fico fora de casa uma semana. Mas eu tenho amigos que ficam 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias fora de casa. Porque viaja para muito longe e não tem como retornar. E com isso a vida, o convívio com os familiares, pessoal, o tempo vai passando e a gente não tem vida. Para quê? Para quando você for no supermercado, encontrar lá as prateleiras lotadas de alimento. Porque aquilo dali que está no supermercado, algum caminhoneiro levou. Algum caminhoneiro deixou de estar com a família, de estar com seus filhos, para poder abastecer a prateleira do supermercado. Para a sua vida correr normalmente. Quando você vai no açougue, né, e chega ali e está aquela variedade de carnes para você comprar. Saiba que você só encontrou a carne para comer. Porque um caminhoneiro deixou a esposa, deixou os filhos, deixou a casa. Para poder ir lá no matadouro, pegar o boi, levar no frigorífico. Outro caminhoneiro teve que ir lá no frigorífico, pegar a carne e levar até o açougue. Para você poder comer uma carninha aí, fresquinha. É. Quando você chega no varejão, no hortifruti. Saiba que um caminhoneiro deixou a esposa, deixou os filhos, deixou de viver com a sua família. Para quando você for no varejão, você encontrar frutas e verduras fresquinhas. Um caminhoneiro teve que ir lá na roça, buscar as frutas, buscar as verduras. Para sua vida continuar girando normalmente. Você PRF também que está me assistindo, ou que conhece algum PRF. A vida de vocês também só gira porque nós, caminhoneiros, estamos na estrada. Então responda para mim uma coisa. Para que essa perseguição em cima de uma categoria que só faz girar a economia do país, que gera emprego para você, que leva o mantimento até o supermercado, o açougue, o varejão. Então, para que essa perseguição com essa categoria? Fala para mim, para que essas multas desnecessárias por coisas que não geram risco aos demais usuários da via? Não somos bandidos. Somos trabalhadores e pais de família. E precisamos sim da valorização tanto da sociedade e principalmente das autoridades constituídas. PRF e polícia rodoviária estadual ou militar, como você quiser entender. Porque vocês sabem distinguir um pai de família trabalhador de um bandido. E a maioria de nós não somos bandidos. Eu sou sim a favor de vocês punir aqueles que andam errado. Está drogado? Toma a habilitação dele. Está agindo de maneira irregular? Toma a habilitação dele. Agora você ir minando os pontos da nossa carteira de habilitação, por conta de uma película de insufilme, uma antena de IPX, um adesivo no parabrisa, e tantas outras multas desnecessárias, fazer com que nós venhamos perder a nossa ferramenta de trabalho, que é a habilitação. Isso é uma covardia com a categoria. Vocês que andam aí nas viaturas luxuosas, tem armamento de ponta para poder trabalhar, tudo isso chegou até vocês, porque nós, caminhoneiros, não paramos. Os combustíveis para abastecer os carros, tanto da sociedade brasileira, quanto de vocês, guardas rodoviárias federais e estaduais, algum barriga de aço teve que ir lá na distribuidora, levar o combustível até o posto. para que as viaturas e os carros, os ônibus, as ambulâncias pudessem ter aí, né, a sua rodagem garantida pelos combustíveis transportados por quem? Por um caminhoneiro. que deve ter deixado a família, a esposa, os filhos, para estar na estrada, atendendo a sua necessidade. Então, eu não tiro a razão dele não quando ele disse que a PRF merece sim ser mais valorizada pela sociedade. Só que tem alguns profissionais, eu fiz esse sinal aqui, entre aspas, que estragam a imagem da instituição PRF. E esses maus profissionais são os que estão atacando a categoria dos caminhoneiros, que tanto faz pelo Brasil. Galera, amanhã, dia 21 de maio, vai completar quatro anos da maior paralisação que essa nação já viu. a greve dos caminhoneiros de 2018. E ali, pessoal, a gente conquistou alguns benefícios para a categoria. Porém, amanhã, aniversário de quatro anos, não temos nada a comemorar. Mas vamos estar gravando um vídeo especial, voltado, relacionado àquela paralisação de 2018. E dizer para vocês que algo muito triste aconteceu com a categoria. Para você que assistiu esse vídeo até o final, gostaria de pedir por gentileza que você já fosse clicando aí, no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like para já ir fortalecendo o nosso canal. E amanhã, vídeo especial relacionado à greve dos caminhoneiros de 2018. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. Brasil!